A maioria dos mods que a gente vê no Dark Souls, os mais legais ainda por cima, eles não modificam tanto o jogo no nível de cenário. Geralmente é uma forma diferente de você progredir, às vezes você começa do final que era pra começar do começo de uma fase, ou você modifica algumas rotas. Mas no máximo que a gente tem geralmente é modificações de inimigos e chefes, né? Alguns conseguem fazer isso num nível maior, outro nível menor, só que eu acho que o que vai chegar mais longe por enquanto é este mod, Dark Souls Ark Throns, que eu tava esperando muito, cara. Esse mod, sim, ele também meio que faz isso, ele recria algumas áreas, mas ele utiliza algumas áreas que são do jogo normal, modificando a rota. Só que eles mudaram tanto, é tão diferente o nível de detalhe, de objetos, inimigos, que você, às vezes, demora pra identificar que mapa é. Vocês vão entender o que eu tô falando aqui quando vocês virem esse mod. Vamos falar dele aqui, cara, é maravilhoso. Deixa seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo. Esse é um mod de Dark Souls 3, e como diz o nome, Ark Throns, ele replica algumas coisas, ele se inspira muito no Demon's Souls, na verdade. Onde você, pela Firelink Shrine, você acessa os tronos que ficam ali, em ordem que você quiser, assim como você tem as Ark Throns no Demon's Souls. Ele também tem uma espécie de tendência de mundo, que eu ainda não saquei 100%, mas tem. E muitas das coisas são inspiradas, mas não só isso. Ele pega mapas áreas de outros Souls e replica aqui dentro, e também modifica algumas áreas do próprio Dark Souls 3, mas num nível de detalhe insano. E cria áreas novas também. Calma, deixa eu, vamos por parte. A gente começa aqui com uma cutscene dublada, bem dublada até, com uma trilha sonora muito bonitinha. E aí nós vamos pro começo do jogo. Nós começamos dentro de uma prisão, ali onde tem os tutoriais do jogo, como se fosse um jogo do Miyazaki mesmo sendo criado. Enfrentamos alguns inimigos, e no final da prisão a gente enfrenta um Vanguard, que é muito parecido com aquele Vanguard que a gente enfrenta no Demon's. A gente pode tentar derrotar, eu quase derrotei ele, mas se você for derrotado, você basicamente vai ser expulso ali, ele é tipo um boss que é feito pra você perder. E você vai começar ali dentro do DLC mod do jogo. Chegando aqui, a gente já chega numa área totalmente diferente, que é tipo uma casa. Nessa área a gente já encontra tipo um NPC orando ali, e a gente descobre que ele é o irmão da Irina, né? Que é um NPC lá do Dark Souls 3 mesmo. Depois de conversar com esse NPC, a gente sai, né? Na próxima área, existem alguns NPCs novos, mas a gente é apresentado pra Fire Link Shrine, que cara, tá lindo demais. Que é chamado de Nexus of Embers aqui. Eles remodelaram tudo, tem folhas, pétalas caindo, né? Várias gramas crescendo. Ficou lindo demais essa área. Tem um NPC nessa área, né? Que além da Fire Keeper ali, a gente tem um NPC que vende os itens, que é o Skutor, que é igualzinho o Skutor de Sekiro. Então a gente tem bastante inspiração pega ali de várias áreas, né? De vários jogos Souls criados pela From Software. A gente tem o próprio Stockpile Thomas, né? Que ele vai guardar os seus itens ali, identicamente ao que acontece no Demon's Souls, né? E a gente tem as Arctrons, né? As áreas ali, que elas são assim... Diferente do Demon's Key, você meio que consegue acessar até a Quinta Arcturne ali. Mesmo você tendo levels mais baixos, aqui não. Aqui tem umas que você vê que você tá level baixo até demais, né? Você seleciona a área que você quer entrar pelos tronos. A primeira que eu acabei selecionando foi a área chamada Fenix Tower Irithel. Essa área, se você observar muito bem, ela é uma réplica da Torre de Raid do Dark Souls 2, né? O posicionamento dos inimigos é bem igual, né? A modificação dos inimigos é feita pra aparecer os Cavaleiros, os Cavaleiros de Raid ali também, né? A gente só não tem um boss ali, que é o Dragon Rider. No local, a gente tem um inimigo bem diferente, que atira os negócios de fogo. Essa parte, ela é uma área avançada, né? Então, eu não explorei ela do jeito que eu deveria. Eu corri pra ver como ela ficou, né? E eu acabei morrendo, chegando, acho que onde seria uma bonfire. Mas, assim, a gente consegue ver que essa área é uma réplica de uma área do Dark Souls 2, que tá inclusa no Dark Souls 3 no mod. Então, apesar de ser uma réplica, é uma réplica dentro de um outro Souls e muito bem feita, né? Ficou muito bonita, muito bem detalhada a cada canto desse cenário aí. Eu gostei pra caramba. Depois disso, eu fui pro trono ali do meio, que é o trono onde você tem que realmente começar o jogo, né? Quando eu cheguei nessa área toda bonita, eu achei que era uma área inspirada em Sekiro. Mas, logo chegando mais à frente, eu percebi que essa aqui é uma área, na verdade, que é a parte ali do assentamento dos mortos-vivos, né? Só que você começa de lá, de trás, e você vai pro começo da área, né? Essa área, ela ficou muito bem feita, e ela se chama Warthorn Village. Essa área, ela aconteceu algum tipo de guerra, porque você consegue ver inimigos lutando entre si também. É algo que até te ajuda, você não precisa derrotar todos os inimigos, porque alguns lutam entre si. Essa área ficou muito bonita. O detalhe que esse jogo colocou é tanto de modificar os cenários, que, dependendo, leva um tempinho pra você perceber que, ah, essa aqui é a área X do jogo modificada, né? Eu tive que chegar na escadaria ali pra perceber que eu tava no mapa desta área, né? Que tava invertido, aí realmente instalou, e eu comecei a ver que eu tava nesse local, e eu comecei a me achar mais tranquilamente. Só que os detalhes são tão incríveis, os inimigos são tão diferentes, alguns parecidos, mas muitos diferentes, que é muito, muito louco ver isso aqui, né? E essa área ficou muito bem feita, né? Nesta área, né, você tem vários inimigos guerreando, você tem itens pra descobrir, né? E você chega na parte mais do começo ali da área, onde tem o boss, o primeiro boss grande, que é o boss desta parte. O boss se chama Angelic Seed Golem, e ele é uma inspiração ali ao boss do Tower Knight, né? Do Demon's Souls, que ele tem o ponto fraco nas pernas. Só que aqui não tem nenhum arqueiro te atacando, né? Inclusive, eu aproveitei essa parte pra dar uma testadinha, e a princípio, o online do jogo tá funcionando direitinho, né? Eu consegui invocar um player ali, que me auxiliou no combate, E esse boss, ele tem uma mecânicazinha bem simples, você precisa acertar a perna dele até ficar iluminada, e aí você precisa acertar a outra perna pra ela iluminar também. Esse boss vai cair, e aí você consegue dar muito dano nele quando ele cai, né? Então, basicamente, é bem simples o combate, e ele tem aqueles ataques angelicais, assim. Ficou um boss inspirado muito bacana, mas com um design que ficou bem único, e eu achei que combinou bastante. Bem, eu viajei pra uma outra área, que é Elon Lois, né? Depois de passar dessa parte, você não consegue avançar, Então, eu fui pra próximo, pro próximo trono, que é Elon Lois, que é uma inspiração na área ali do Vale Boreal, né? É bem difícil também, tem bastantes inimigos de gelo aqui, e eu decidi correr um pouquinho mais pra ela. Quando você chega, tem um NPC avisando ali você pra tomar cuidado e tal com esse local. E, né, esta área aqui, ela é uma inspiração à DLC do Sunk King, do Dark Souls 2, né? É uma cópia quase bem parecida do mapa. Eu cheguei no trono ali, onde eu fui teleportado pra área de boys, que é ali a Janara Wanai, né? E ela me deu, tô muito fácil porque eu estava fora do level aqui, né, meus amigos? E eu fui aí pra próxima Arkstone, a Arctrone, sei lá, né? Que é a área que eu deveria ir, mesmo depois da primeira área, que é a Catedral das Profundezas, né? Essa aqui é a própria catedral ali, só que a gente faz também um caminho meio que diferentinho, né, passando pro lado, em vez de entrar pra Catedral ali. E esta área, ela é meio que inspirada pra mim em Ringed City, né? O estilo dos inimigos e tal. Essa área é bem obscura aqui. E a próxima área que eu vou ter que visitar, aí quando for terminar a demo, né? Que é onde os inimigos estão com levels que eu consigo lutar com eles com mais facilidade. Mas não acabou, porque, cara, Eles criaram um mapa surreal que eu me apaixonei, velho. Não tem como não se apaixonar pelo Cartus of the Sands. Os caras criaram um deserto de cartus. Ficou lindo esse mapa, mano. Cara, eu fiquei parado olhando ele e falei, cara, que mapa bonito, bonito. Essa área aqui é inspirada naquela parte lá que você luta com o Gael. É a base dessa área, porque ela é gigante. É como se fosse um mini mundo aberto aqui que os caras fizeram. E eles fizeram numa temática ali meio árabe, né? Que, cara, ficou lindo. As construções ali com aquelas cúpulas arredondadas. É um negócio fenomenal. Você tem ao longe a minhocona de cartus ali que ela fica navegando pelo deserto. É uma área mais difícil também que eu não consegui explorar tanto. Mas eles criaram uns inimigos temáticos pra esta área. Construções que você entra. É uma vibezinha de mundo aberto. Andando mais pra frente eu vi acampamentos, por exemplo, com inimigos. E eu cheguei numa área que é tipo um oásis no deserto, né? Que tem até uns caranguejos, tem água e tem umas árvores. Mano, esse mapa aqui me pegou muito, cara. Ele ficou fenomenal. Eu fiquei sem palavras com esse mapa. Depois eu morri pra minhocona. E eu quero ver o final desse mapa. Eu quero ver o que vai ter mais pra frente. Esse mapa aqui é o ponto alto deste mod aqui. Os devs fizeram um trabalho, assim, absurdo, absurdo. Eu fico pasmo como os caras conseguiram fazer um negócio tão bonito, tão bem feito, né? Eu tô muito ansioso pra ver a versão final. Mas basicamente isso aqui é uma inspiração ao Demon's Souls. A gente tem até um sistema de tendência de mundos que eu tô tentando entender um pouco. A forma de você viajar entre as áreas ali é muito semelhante também. Mas ficou tudo tão detalhado, os cenários ficaram tão bonitos, tão feitos com carinho que eu não tenho como não se apaixonar por esse mod, né? Os NPCs estão dublados, né? Estão todos dubladinhos ali. E, assim, é fenomenal. Joguem aí se você tiver um PC, né? A sua versão de PC. É até tranquilo instalar. É só jogar na pasta ali e ele vai ficar baixando os arquivos que levam um tempinho. Mas depois funciona que é uma beleza. Eu tive um bugzinho pra falar que não funciona 100%. Que foi quando eu coloquei a espada, no início você coloca a espada ali na... Pra criar, ativar a bonfire, a primeira bonfire. O jogo crashou e toda hora que eu voltava ele crashava. Eu reiniciei o jogo, coloquei tudo no low e aí o jogo funcionou. E aí eu voltei pro max. E funcionou normal, né? Foi o único problema que eu tenho que talvez você tenha porque muita gente teve. Mas fora isso, mano, tá lindo, muito bonito. Vale a pena dar uma conferida. Eu vou terminar ele aqui, né? Mas é isso. Maravilhoso é a palavra que eu tenho pra este mod. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, papo, até a próxima e tchau, tchau.